Coloca as imagens das câmeras de segurança lá do local, por favor. Olha só, pessoal. O pessoal tá chegando pra roubar, pra furtar, na verdade, né? A gente fala roubar no popular. O furto de uma carretinha. Fred Silveira volta com a gente, aqui a tela do Cidade Alerta. Observe bem a imagem. O cara, Fred, mete uma ré ali, derruba portão, engata a carreta e vaza na braquiara. Você tá por aí? Onde você tá, Fred? Exatamente, Branquinha. A gente tá exatamente no local onde isso aconteceu. As câmeras de segurança, inclusive, mostram quando os criminosos, eles passam primeiro aqui nessa rua, que é uma rua bem movimentada, vindo ali do anel viário. Ela acaba passando aqui, aliás, tem um fluxo muito grande de veículos. Eles passaram e viram essa carretinha aqui do lado de fora, no estabelecimento. O que que eles pensaram? Vamos dar uma ré, quebrar esse portão e levar essa carretinha. Foi isso que eles fizeram. Eles acabaram vindo aqui, ó. Juscelino vai vir comigo aqui. E eles colocaram, bateram com o carro de ré nesse portão. Aliás, era outro, né? Porque o dono aqui teve que consertar, teve até que colocar umas vigas aqui mais fortes, Branquinho, justamente pra evitar que isso volte a acontecer. Até porque, até então, ele acreditava que o local era um local seguro. Embora já tenham tentado, outras vezes, cometer esse tipo de furto aqui no local. Só que aqui dentro tinha uma carretinha. Agora a gente vem aqui comigo, Juscelino, ó. Tem duas carretinhas agora. O detalhe é que essas carretinhas são da empresa. Elas são da indústria aqui. Essas duas carretinhas, passar aqui na frente, elas são de entrega aqui da empresa. Só que elas não ficam do lado de fora. Elas ficam guardadas dentro da fábrica. Só que uma outra carretinha, do amigo do dono, teria ficado aqui do lado de fora. Ele pediu, olha, deixa eu arrumar um espaço lá pra colocar uma carretinha por três dias. O dono disse, não, bacana, tranquilo, vou deixar lá na frente três dias, não tem perigo. É tudo muito alto, olha só. Tem cerca ali, tem tudo, todo um aparato pra ter a segurança. E o dono pensou o quê? Não, a carretinha do meu amigo vai tá segura lá no meu estabelecimento. Foi isso que ele pensou. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. A carretinha que tava aqui foi levada pelos criminosos. O dito tá aqui ao meu lado. Tudo foi flagrado, o Branquinho, por aquela câmera lá, ó. O Juscelino vai mostrar essa câmera, que foi colocada justamente pra mostrar a movimentação e tentar inibir a ação desses criminosos. O dito tá comigo aqui. Dito, quando você chegou, foi só a surpresa. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, o barulho de Branquinho, é o seguinte, a gente chegou aqui de manhã e o portal todo arrombado, né, e na mesma hora eu já notei, né, que tinha levado a carretinha da pessoa, porque de fora não fica nada, a não ser a carretinha que tava naquele dia. Aí, assim, foi triste, porque você tem que recuperar tudo que tá, praticamente, você tá seguro, tá arrumadinho, tá organizado. Aí você se depara com o portal todo arrebentado, né, todo quebrado, e a carretinha no local não tava. Carretinha que nem era sua, né, Dito? Minha era, do amigo meu, né, pediu pra eu poder guardar aqui por uns dias até ele poder tá retirando novamente. Aí eu fiquei chateado com a situação, mas a gente fazer o quê, né? Eu quero, a gente pede pra segurança, no geral, e até então, o local aqui é meio aermo, meio largado, né, iluminação pública que falta bastante, muita iluminação aqui. Esse poste aqui, os três postes aqui não tem iluminação nenhuma, a noite aqui é bem escuro, bem... pra bandida é tranquilo, entendeu? Pra gente que trabalha é perigoso. Agora, Dito, você teve que mandar arrumar o portão ali, né? Além da carretinha que levaram, eles te deixaram um prejuízo gigante, você teve que praticamente botar outro portão. Recuperar o portão, reforçar, colocar um pouco mais de reforço, né? Mas isso aí também não inibe muita coisa, não, isso aí é assim, é um paliativo, acredito eu. A gente luta pra que não tenha mais nada de errado, mas assim, a gente sabe que segurança, segurança de tudo não tem. Eu já tive a minha empresa que já foi arrombada outra vez, já. Essa não é a primeira vez. Primeira vez, já aconteceu outra vez. Rebentou minha porta, levou meus aparelhos de solda, aparelhos de... Equipamentos, né? De uso da empresa aqui, a gente tem que ter equipamento. Porque aqui, toda hora tem um ferro pra soldar, algum metal pra cortar, aí você tem que ter máquina de solda, tem que ter esmeriladeira, tem que ter tudo, né? Um aparativo maior pra poder trabalhar, sim, pra não depender do serviço de fora. Olha, onde nós estamos aqui, na empresa do Dito, ele fabrica mangueiras, todo tipo de mangueira. Então, essas carretinhas, ele usa as carretinhas, essas dele aqui, pra fazer entrega. Porque a mangueira tem muito volume, então são carretinhas grandes. Só que o Dito falou pra mim, Fred, eu não deixo essas do lado de fora. Eu coloco todas dentro. Mas a do amigo dele tinha deixado aqui, porque o Dito acreditou que não tinha problema. Olha só, o Dito aqui, ó, ele colocou, Branquinho, essas duas vigas aqui, essas duas barras de ferro, pra tentar inibir a ação, ou a possível ação de novo, desses criminosos. E a gente vai trazer, inclusive, a gente tá com imagens aí. Dito, você tem a placa dessa carretinha, pra que a gente possa passar a pedido de ajuda aí. Porque, de repente, quem furtou, Branquinho, geralmente, pode até tentar vender essa carretinha em algum lugar. Qual que é a placa e um contato, pra quem, de repente, encontrar essa carretinha em algum lugar, ver essa carretinha. Um parente viu, opa, fulano chegou aqui com a carretinha que é parecida com essa. Qual que é a placa? O Dito vai procurar a placa aqui, Branquinho. Deixa eu mostrar mais uma vez, olha, todo o esquema de segurança que o Dito coloca, justamente pra não ter problema nenhum. Só que os criminosos não vieram por cima, derrubaram o portão, e aí, com essa queda do portão, eles acabaram, naturalmente, trazendo aí um prejuízo pro Dito, né? Porque a carretinha é do amigo dele, só que... Vamos falar de uma carretinha aí, Branquinho, dos 5 mil, 6 mil reais, aproximadamente, sem contar o prejuízo do portão. Ó, tá aqui a placa, lê aí pra gente, Dito. É ONF 9725. Ó, ONF 9725, é a 9725, é a placa dessa carretinha. Quem encontrar, pode entrar em contato com você por telefone. 9-9-9-9-9, 9-5 vezes, 5-9 seguido, 7-7-0-0 final. Vamos lá de novo. 9-9-9-9-9-7-7-0-0. Esse número é dele, tem outro número que você passou pra nossa produção? É, em 9627-9431, né? 9-9-6-27-9431. Então, esse telefone, inclusive esse que tá na tela, é um telefone que você também pode entrar em contato. Se de repente você encontrar... A gente vê nas imagens, tratam-se ali, pelo menos pelas imagens de dois homens, que aparecem aqui, eles passam primeiro na frente, né? Praticamente. Eles passam na frente, né? E tentam ver a possibilidade de entrar numa parte ou outra, né? Ver onde tem mais frágil, né? E entram com o carro. Eles veem que na mão não conseguiam quebrar, até porque cortaram os cadeados de fora, que ficavam de fora, cortaram todos os cadeados e tentaram arrombar com a mão. Não conseguiam... Dito, como é que foi contar pro teu amigo isso, meu irmão? Me conta. Eu fiquei curioso agora, porque eu sei, é seu amigo, ele te pediu espaço emprestado, mas é uma situação, no mínimo, chata. Fiquei chateado, né? Porque, tipo assim, eu tava aqui pra dar segurança ao bem dele, né? De serviço também, ele também é igual eu. Trabalha, depende do serviço dele, depende da carretinha pra fazer as entregas dele. Aí eu fiquei chateado, de manhã cedo, logo de manhã cedo, dá pra ele notar uma notícia dessa. E sendo que naquele dia, retirar a carretinha. Meu Deus do céu, Branquinho, ó, o Dito quis naturalmente ajudar o amigo, emprestou espaço aqui, mas a carretinha dele foi levada e no dia que ele vinha buscar a carretinha, ele recebeu logo cedo o telefone do Dito, dizendo olha, tua carretinha foi furtada, tá aqui as imagens e agora a gente torce pra que o nosso telespectador tenha qualquer informação e entre em contato, até mesmo com a polícia, 190, 197, a Polícia Civil, que a gente faz questão de voltar aqui pra fazer a reportagem, desta vez, com a devolução dessa carretinha. Vamos achar, vamos achar, põe a imagem da carretinha aí, como ela é. A placa, pessoal, é ONF9725, vamos ajudar a encontrar. Tira uma foto, passa nos seus grupos de WhatsApp. Um abraço aí pro Dito, o Dito é torcedor do dragão também, viu?